A CIDADE NO BRASIL 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 Em meio a essa confusão que deu, esse acontecimento Eu fiz essa música, Lágrimas de Dor Contando desde o começo até ao fim da vida dele E que em muitos momentos eu participei da história dele da caminhada E sempre vou levar ele comigo e tatuei a sigla do nome dele no pescoço, JP.